Eu gosto tanto da Mariazinha E não, e não, e não, e não, e não O não, e não vai me deixando louco E os lábios dela me dama e desejo Puxo com força contra o coração Antes que diga não, eu abrigo um beijo Aí não pode mais dizer que não Quer me empurrar afastando com as mãos Que eu cobro o dado e não descrudo, não Depois do beijo a reclamação Oh, Teixeirinha, você não devia ter me beijado Ora, não reclama, tava tão gostoso Deixa eu beijar outra vez, deixa Outra vez? Não Não, e 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 não Não, e 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 não Eu gosto tanto da Mariazinha E ela diz que gosta mais de mim Eu estou vendo que este violeiro A vida de solteiro está chegando o fim Só tem um termo que eu não desejo Quando eu peço um beijo ela só diz assim Não, e 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 não O não e não vai me deixando louco E os lábios dela me dão mais desejo Puxo com força contra o coração Antes que diga não, eu abrigo um beijo Aí não pode mais dizer que não Quer me empurrar afastando com as mãos Eu tô grudado e não me estrudo, não Depois do beijo a reclamação Olha, neguinho, você não devia ter me beijado Ora, mas tava tão gostosinho, tá? Pra que você reclama? Dá outro beijinho aqui pra papai dar Ora, neguinho, outra vez não Não, e não, e não E não, e não, e não, e não, e não Não, e não, e não, e não, e não, e não, e não Tem que dizer não e não Não Não, e não, e não, e não, e não Não, e não, e não, e não, e não